Música Depois não vem dizer que eu não sei Só não vem dizer que não Só não vem dizer que não Só não vem dizer que não Ei, ei Sociedade em choque, eu vim pra incomodar Aqui o solto é forte, é melhor se acostumar Depois que disse que isso aqui não era pra mim, se eu me invocou Fui o que criei, que fiz com mim, descobri agora que eu estou Não vou ter o meu dead care Realidade assusta todos, não é mais Depois não vem dizer que eu não sei Música Muito boa noite Carol Pucay, Ludmilla, dar o meu amor Música 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 Música